Fala aí, povo bonito! Aqui é o Malazer202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um episódio de Minecraft lendário, que é a nossa série de Minecraft com mods e amigos, senhores! Isso aqui é a coisa mais legal que é isso, Minecraft mods e amigos! Que delícia, senhores! Vai ficar melhor só se você que tá assistindo ainda não for um bonito se transformar em um bonito, mano! Pra virar um bonito é muito simples, senhores! Basta você clicar no botão vermelho escrito inscreva-se, que tem aí embaixo do vídeo, pra você fazer parte da melhor família, da melhor comunidade do YouTube, que somos nós, os bonitos! Então clica aí no botão vermelho e bonitos! Vocês que já são bonitos mesmo, já sabem o que tem que fazer! Deixa aquele likezão no vídeo e, galera, vamos pro vídeo de hoje, porque eu tenho planos muito ambiciosos aí para nós, né? Eu quero a melhor espada do Minecraft aqui no Minecraft lendário! Mano, será que eu vou conseguir? Tenho planos, senhores! Quero começar esse episódio olhando a nossa belíssima Megan Fox! Olá, Megan Fox! Megan Fox, senhores, é a nossa mais nova raposa, que caso você não saiba, Fox quer dizer raposa em português, né? E Megan Fox também é uma atriz muito famosa, então quis fazer piada, gente! Humor, humor, entretenimento, entendeu? Se não se entreti, me desculpe, eu deitei de verdade, né? Mas, bom, parece que tá chovendo... Cadê o gato? Senhores, no último episódio a gente também tinha... Calma aí, calma aí, deixa eu dormir, deixa eu dormir, porque procurar gato na chuva não dá, né, gente? Pelo amor de Deus! No último episódio... Aqui! Ali o gato aqui, ó! Na horta! Ali! Ai, meu Deus! Toda vez que eu acordo, eu acordo lá de fora da casa! Cadê? O gato tava na horta! O gatinha! Gatinha, gatinha, que ainda não tem nome! Meu Deus do céu, venha pra cá! Caramba, mano, calma aí! Calma aí! Gata, vem aqui! Começou o episódio assim, já levando um susto na gatinha? Não, não é muito bom não, mano! Megan Fox, sua futura irmã já... Gata, volta aqui! Gata, gata! Aê, pegamos! Megan Fox! Peguei a gata! Não, Megan Fox, volta! Ai, meu Deus! Os meus bichos estão selvagens demais! Mas, bom, senhores, pelo que eu tava vendo, pra gente conseguir realmente domesticar essa gatinha, a gente vai precisar de peixe cozido, né? Então, vamos aqui pescar aqui alguns, né? Eu fiz já uma vara de pescar, me adiantei nisso, porque eu sou uma ótima youtuber, e eu adianto as coisas que eu tenho que fazer, senhores! Opa, opa, opa! Olha o peixe! Tudo bom? Gente, desde quando o carne crua virou peixe! Aleluia, senhores! Consegui aqui três peixes, então vamos cozinhar eles, porque não dá pra ser com peixe cru, tem que ser com peixe cozido, porque essa gatinha é mimada, senhores! Então vamos aqui, por favor, cozinhar esses peixes! Ah, galera, e no nosso último episódio, a gente tinha pegado alguns minérios que a nossa query tinha minerado pra gente, e eu já dupliquei eles, mano, e o resultado final foi isto daqui, mano! Tivemos aí 22 scoopers, 9 ouros, team ingot, silver ingot, conseguimos lead e ferro, senhores! Muito bom! Eu fiz uma live recentemente, onde eu acabei meio que roubando, pegando emprestado do Matso, uma Ender Pearl e ouro, senhores! E eu falei que eu ia devolver na live, eu disse que eu ia devolver isso com juros, então temos aí também como objetivo, se der tempo, né, se a gente achar, matar alguns Endermans pra conseguir as Ender Pearls de volta com juros pra devolver pro Matso, né, senhores? Então, é uma coisa a se fazer, porém, gatinha, gatinha, tenho peixe, queres peixe? Peixe, fish, cookie de fish, tô jogando aqui, olha, comeu um, joguei outro, joguei outro, será que ela vai comer? Ela comeu um, mano, por que não comeu outro? Olha, ela tá olhando pra porta freneticamente em busca de liberdade, mano! Eu acho que ela realmente não tá feliz aqui, que ela quer ir embora. Você não quer peixe? Eu tô tentando te dar peixe! Se você não quer ficar aqui, vai embora! Eu ia te dar muito amor! Ó, mais peixe, pra ver se você muda de ideia. Gente, que gata focada! Ok, meteu o pé. Eu não vou obrigar ela, senhores, eu não vou obrigar ela! Megan Foxy está aqui porque quer! E porque talvez eu tenha prendido ela... Ela está aqui porque quer! Mas, bom, deixa essa gata andando por aí, senhores, eu tentei. Será que eu consigo domar ela, ela estando aqui fora? Que nada, mano, a gata não... Nossa, gente, ela real não me quer. Mas, bom, vamos comer aqui as nossas experienciazinhas do dia. E eu quero ir mostrar pra vocês, senhores, que eu coloquei a nossa query em outro lugar. Já faz um tempinho que ela tá aí. Tá um pouquinho devagar, senhores, mas tá indo, né? O bom é que depois a gente pode descer e tentar minerar tudo que ficou assim pra fora, né? Deixa eu ver quanto de progresso nós já tivemos, senhores. Temos aqui pouquíssimo minério. Tô bem chateada. Mas, bom, como vocês viram no título do vídeo, senhores, Eu quero tentar fazer a espada mais forte do Minecraft. E eu tava dando uma olhada aqui. Pode ver que eu procurei por Sword, que é espada em inglês. Maleninha também é cultura, moleque. E eu tava olhando aqui pra ver se tinha alguma espada realmente muito forte que desse um dano legal, mano. Aqui, ó. Maniulim. Maniulim. E a espada de Maniulim, senhores, dá 8 de dano. Pelo que eu tava... É o real, pelo que eu estava vendo aqui, senhores. Ela é a espada mais fortinha do nosso mod pack, cara. Por incrível que pareça. Nenhuma outra espada de outro mod que seja craftável, senhores. Eu encontrei com mais de 8 de dano. Por exemplo, essa aqui tem 10, mas ela não é craftável. Tá vendo? Eu tô clicando e não tá aparecendo crafting pra gente. A gente provavelmente vai ter que conquistá-la, senhores. Então, eu queria ir atrás do Maniulim, né? E pra gente conseguir fazer o Maniulim, senhores, a gente vai usar aquela picareta de cobalto que o Matsu deu pra gente que a gente tava querendo fazer, lembra? Também alguns episódios atrás e às vezes você nunca conseguiu porque eu não sabia como é que pegar o cobalto, né? Bom, o Matsu deu pra gente uma picareta de cobalto, senhores. E com ela a gente consegue minerar os dois minérios pra fazer o Maniulim. Então, vamos atrás desses dois minérios porque eu quero realmente ter uma espada um pouquinho mais forte pra gente finalmente conseguir fazer as dungeons que tem aqui pelo mundo, né? Porque, cara, deve ter uns itens muito bons dentro dessas dungeons, senhores. Mas a gente não tem a força, né? A gente não tem o poder necessário pra pegar. Por exemplo, se eu entrar aqui... Ai, ai, tá vendo? Ai, 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 ai! Eita! Moleque, alguma coisa explodiu e eu consegui três Ender Pros. Rapaz! Eu vou bater em você? Eu não consigo bater nele, mano. Rapaz, por que eu não consigo bater nele? Eita, calma aí. Deixa eu vazar daqui, mano. Deixa eu vazar daqui que o bagulho ficou louco. Mas alguma coisa ali dentro quebrou e eu consegui três Ender Pros. A gente vai conseguir devolver as coisas pro Matsu, então. Tá vendo, senhores? Às vezes a vida te dá as coisas assim. Você só tem que aceitar. Mas, ó, Matsu, eu peguei seis ouros. Toma dez. Eu peguei uma Ender Pearl. Toma três. Paguei minhas dívidas com juros. Mas agora vamos lá pro Nether atrás desses dois minérios pra gente fazer a espada mais forte possível aqui, mano. Eita, vim pro lugar errado, querida. Tudo bom? Agora vem a parte mais difícil, né, senhores? Que é encontrar esses minérios em meio ao Nether gigantesco aqui. Que isso, velho? Isso é obsidian? Obsidian dentro do Nether, mano? Eita, caramba. Peraí que eu ouvi um barulho estranho aqui. Eita, caramba. Meu Minecraft travou. Eita, eu vou guardar daqui, mano. Missão dada e missão cumprida, senhores. Conseguimos aqui onze ardites, nove cobaltos e também peguei soul sand, né, cara? Porque não sei se vocês lembram. Eu disse que eu queria plantar Nether wart, né, mano? E eu continuo ouvindo a gatinha minhando, mano. Cadê ela? Meu último peixe. Eu nem lembro se ela comeu o outro, cara. É só pra ver se ela vai querer. Ó, oi. Você quer ser minha? Você quer ser minha? Diz que sim, diz que sim. Eu vou te dar amor e carinho, gata. A gente vai precisar derreter cobalto e ardite, né? Então, olha só que coisa maravilhosa. Vai fazer vários manílios aí pra gente ficar... A gente pode fazer uma picareta de manílios, senhores. Porque a picareta de manílios é melhor que a de cobalto, melhor que a de diamante. E fazer a espada de manílios também, mano. Que aí acho que vai ser GG demais, cara. Vamos fazer então aqui a nossa espada, cara. Calma aí que eu acho que eu coloquei aqui. Putz, eu não tenho mais os padrões. Isso aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso do que eu estava achando. Mas não tem problema, a gente faz aqui rapidinho. Vou fazer em off mesmo pra vocês não ficarem entediados. Porque é chato aqui fazer as coisas do Tinkers, progredir. Mano, é muito chato. Então, deixa eu fazer aqui e eu já volto com vocês. Massa, galera. Tá mandando uma pesquisada e eu consegui aqui nada mais e nada menos do que a combinação perfeita pra nossa espada. Mas antes da gente começar a confeccionar ela de fato, eu vou precisar fazer uma coisa. Eu estava vendo que uma coisa muito importante pra gente ter na nossa espada, senhores, é um cabo de slime, mano. Sem o cabo de slime. Se a gente conseguiu slime azul, seria o ideal, cara. Nossa, mano, eu só não lembro como é que faz pra conseguir, mano. A lâmina dela vai ser de manilha. Um, senhores, que já estava ali na... Ai, não! Mega Fox! Mega Fox! Mega Fox, aonde você vai? Mega Fox, você não seja ousada. Você volta pra casa, Mega Fox. Eu ainda vou fazer um lugarzinho bonitinho pra você, mas por enquanto tu fica aí. A parte de segurar a espada vai ser de obsidia, molecote. E bom... O que foi, gente? Por que eu não estou conseguindo? O bagulho de segurar vai ser de slime. Ai! Por que eu não estou conseguindo fazer o bagulho de slime, mano? Hum... Porque eu preciso fazer um cristal de slime, senhores. Hum... Amém, aleluia, senhores! Temos aqui o cristal de slime. Aham! Fizemos aí o stick de slime, senhores. Vamos pegar aqui a nossa parte de manilha. E agora o rolê fica doido, molecote. Vamos fazer a nossa espada, mano. Aí sim! Lâmina de manilha, um guard de obsidian e... Aham! Olha só, molecote! Temos aqui a nossa espada, mano, que dá 9 de dano, molecote. Aí sim! Opa! 8, 8. Me enganei, me enganei. Mas bom, eu vou melhorar ela depois, senhores. A gente pode colocar vários itens na nossa espada que vai fazer com que ela fique mais forte, né? Eu posso colocar fire aspect nela, posso colocar pra ela dar mais dano, posso colocar pra ela se regenerar. A gente vai conseguir fazer várias coisas aí pra nossa espada ficar zica. Mas deixa aí embaixo nos comentários dicas e sugestões do que a gente pode estar fazendo aqui na nossa série de Minecraft Shulay. Dários, senhores, não esquece de deixar aquele gostei pra estar fortalecendo o nosso bonde. Se inscreve pra fazer parte dos bonitos, mano. É só clicar na minha cara que está aqui. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, prestei um beijo da loira e eu fui! E eu vou ficando por aqui.